Olá, professores e gestores e pedagogos do AAU. Hoje nós estamos daqui para iniciarmos a jornada pedagógica 2021. Meu nome é Adriana Magalhães, sou psicóloga e estou na coordenação de atenção à saúde psicossocial no Departamento de Gestão Escolar. E hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos refletir, vamos pensar um pouco sobre o psicossocial. Como é que anda a nossa saúde mental? Próxima cartela, por favor. Então aqui está, nós estamos no Departamento de Gestão Escolar, onde o nosso diretor chama-se professor Júlio César Meirelles de Freitas e na coordenação de atenção à saúde psicossocial estou eu, a coordenadora Adriana Mello Magalhães. Então sejam bem-vindos para mais uma jornada pedagógica 2021. Próximo, por favor. E hoje nós vamos falar de acolhimento psicossocial aos professores e pedagogos. Os professores estão desempenhando um papel central e importantíssimo na viabilização do trabalho pedagógico remoto, onde nós estamos em home office, trabalhando por vias tecnológicas, por virtual, pelo uso da internet. E nisso precisa também ter outras situações, outros instrumentos que também vão apoiar o trabalho do professor. São as estratégias, as didáticas, os exercícios que sempre são pensados para melhor desenvolvimento dos alunos na sala de aula. E isso também nos traz uma importância de estabelecermos o vínculo entre escola, família e estudante. É uma parceria, é uma rede de apoio e é um vínculo essencial, extremamente importante para que as coisas realmente saiam conforme o planejado. Então, durante a pandemia, nós tivemos que nos ressignificar, tivemos que sair da nossa zona de conforto, porque muitas coisas nós tivemos que aprender e a tecnologia não ficou longe disso. Ela foi a nossa forte aliada nessa caminhada. E para isso, os professores tiveram que se desdobrar para aprender a lidar com as tecnologias, repensarem formas de como trabalhar com os alunos, com o diário digital, como é que iria ser esse planejamento. Então, foram muitas questões que o professor teve que se reinventar, se readaptar e teve que realmente se ajustar em todo esse período. E além disso, o que também nós temos? Que lidar com as questões pessoais. Nós temos que cuidar da família, gerenciar novas rotinas, enfrentando perdas, incertezas, e angústias, tristezas, muitos sentimentos que realmente não foram agradáveis nesse período todo, em que tivemos que fazer grandes ajustes no nosso período de trabalho. Porém, todo esse trabalho pode ter consequências na saúde mental dos professores. É por isso que nós precisamos nos organizar. Nós precisamos planejar não só o nosso trabalho dentro de uma área pedagógica. Nós também precisamos planejar o nosso dia a dia, as nossas ações. O que nós podemos dar conta? Professor, pedagogo, gestor, você já parou, já fez uma pausa para pensar como é que você vai distribuir as suas atividades, como é que vai ficar a sua rotina? Então, professor, como é que anda a sua saúde mental? A saúde mental é importante. Sem ela, não tem um trabalho pedagógico. Quando estamos adoecidos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente não consegue dar continuidade no nosso trabalho laboral. A gente não consegue, a gente fica desatento, ou a gente come demais, quer satisfazer a nossa necessidade de alguma forma, ou resolver de uma forma rápida e que a gente se livre logo. Mas a gente precisa realmente parar e pensar, refletir no que está acontecendo. Próximo, por favor. E aí nós temos essa reflexão. Curamos o mundo quando curamos o nosso coração. E é isso mesmo, professor e pedagogo. Nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar satisfeito com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, nas nossas relações. E aí o padre Fábio, ele traz essas reflexões tão significativas para o nosso dia a dia, onde ele diz que o mundo está pesado. Uma espessa camada de tristeza está entre nós. Cada um reage de seu modo. Alguns estão agressivos, outros intolerantes, muitos estão deprimidos. É preciso construir esperanças, derramar nos espaços que habitamos uma poeira de amor e sentimentos positivos. A gente já precisa acreditar, a gente precisa ter fé. E para isso a gente pode rezar, a gente pode refletir, podemos meditar, fazer caridade, buscar o que nós temos de melhor dentro da nossa riqueza espiritual. Pois acredite, professores e pedagogos, nós sempre temos algo de bom para oferecer ao nosso próximo. Não dê ao ódio, ou à raiva, ou à tristeza, ou à decepção, o transporte de seu corpo. Dê uma parada e decida conduzir a bondade, a caridade, a empatia, a simplicidade das coisas. Porque com tudo isso, conseguimos curar o mundo quando curamos o nosso coração. E nós sabemos que muitos corações estão adoecidos, muitos corações precisam ser cuidados. por tanta tristeza, saudades eternas, lutos, tantas coisas que nos foram levadas, nos foram tiradas nesse momento em que vivemos esse processo, essa pandemia. Então a gente precisa cuidar. E o que fazer? Você já parou para pensar, professor e pedagogo? O que fazer diante dessa camada de tristeza? de agressividade, de intolerância, de depressão, de luto e da saudade tão apertada que está no nosso coração? O que será que nós podemos fazer? Podemos sentir o que realmente a gente ainda tem dentro de bom na nossa riqueza espiritual. Nós podemos ser arquitetos da paz. nas pequenas ações, a gente não precisa sempre estar se planejando e buscando fazer coisas megalomaníacas, coisas grandes que vai aparecer que todo mundo não. Vamos começar das coisas pequenas do nosso dia a dia. Um bom dia, uma solicitação de ajuda. A gente pode estender a mão. Devemos ter na distância distanciamento social, mas a gente pode ligar para alguém, para o vizinho e saber o que está acontecendo, se está precisando de ajuda dentro de casa, entre nós familiares, ajuda entre os familiares, saber se está tudo bem, se está precisando de ajuda, o que nós podemos fazer, dividir as atividades entre os colegas de trabalho, que precisa de ajuda, às vezes não está tendo uma ideia, não está sabendo como fazer, como conduzir um conteúdo. Conversa com o colega, seja solícito, ofereça a sua ajuda. Colega, eu posso te ajudar nisso, em casa pode dividir as tarefas. Eu acho que essas pequenas ações de ajuda, de apoio, formando uma rede de apoio, a gente sim pode ser o arquiteto da paz, a gente pode construir nossa paz e a gente pode transmitir a nossa paz com muita leveza, com muita calma, com muita serenidade, com muito discernimento e com muita sabedoria que a gente sempre recebe todos os dias da nossa vida. E aí, o Roupa Nova nos traz umas reflexões bem interessantes. O que ele diz? A música do Roupa Nova. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. Então, curando o nosso coração, a gente nutrindo de amor, a gente muda o que já se fez. e a força da paz junta todos outra vez. Realmente, é um momento de estarmos juntos, de mãos dadas, sendo rede de apoio e sendo realmente a ajuda do nosso próximo. Já é hora de acender a chama da vida. Sabemos que muitas pessoas, milhares, milhões de pessoas foram infectadas e tiveram suas vidas perdidas para a Covid. mas ainda a vida e fazer a Terra inteira feliz. Que a gente precisa de felicidade para mover o nosso dia a dia, mover nossas ações, mover nossos sentimentos. Quanta dor e sofrimento em volta da gente e ainda tem para manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. Então, a gente ainda tem uma geração que está dependendo do nosso trabalho, das nossas ações, das nossas atitudes. Então, é o momento que a gente realmente pode construir e ser o arquiteto da paz. Próximo, por favor. E aí, eles continuam. A lição para o futuro vem da alma e do coração. para buscar a paz, não olhar para trás. Com amor, só o amor muda o que já se fez e a força da paz nos junta outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez e a força da paz nos junta outra vez. Estamos juntos outra vez para fazer acontecer o ano de 2021. Com muito amor no nosso coração. E aí, nós temos também uma outra reflexão que vem do Caetano Veloso. Próximo, por favor. e olha só o que o Caetano Veloso nos diz. Cada um sabe a dor e as delícias de ser o que é. Então, cada um sabe onde pode chegar, onde está se sentindo sufocado, onde está precisando melhorar. Às vezes, não sabemos fazer, mas sabemos o que nós estamos sentindo. E o trabalho por si só, seja ele individual, seja ele coletivo, ele também tem os seus momentos de felicidades e de conquistas, mas também nós temos os nossos momentos de decepção e sofrimento. Nada é tão intenso de felicidade e nada também não é um sofrimento que nunca acaba. Mas a gente precisa estar de olho e saber o que nós estamos levando na nossa caminhada. O que estamos levando realmente é o que nos pertence? É realmente nosso? ou a gente está passando e está carregando tudo o que vê para conseguir resolver, para conseguir encontrar uma solução? Então, a gente vai tornar a nossa caminhada com tristezas, com frustrações e com sofrimentos. Por quê? Porque a gente não consegue resolver tudo de uma vez. A gente não consegue resolver tudo de todo mundo. A gente pode dar um apoio, a gente pode ajudar, mas a gente não pode ser aquela pessoa responsável de solucionar todos os problemas dos familiares, do marido, do filho, da escola, da educação como um todo. E nesse contexto, a pandemia veio nos mostrar e deixar muito claro isso, que a gente precisa realmente parar, ter essa pausa e realmente reavaliar o que é que nós estamos fazendo. E como é que a gente vai fazer isso? Será que nós temos sinais de alerta? Será que vai ter um botãozinho no nosso corpo que ele vai ser apertado e ele vai dizer opa, a partir de hoje você vai parar e vai se reorganizar? Que sinais são esses que eu tenho que estar muito atento para observar se eu realmente preciso fazer uma pausa, se eu estou muito acelerado ou se eu estou muito devagar, se eu preciso encontrar esse equilíbrio. Então nós precisamos estar atento para os sinais de alerta que o corpo e a mente nos dão. Todos os dias eles nos dão esse sinal de alerta. E às vezes a gente não quer aceitar, a gente não quer perceber a gente acaba indo empurrando com a barriga, vai dando um jeitinho aqui, outro ali, e a gente acaba não conseguindo administrar as demandas e acaba chegando aos extremos causados por esse mal-estar. Então, quais são esses sinais? Então, vamos ver. às vezes passamos por situações de isolamento, de restrição, não podemos visitar os colegas, não podemos fazer festa, não podemos fazer aglomerações. Então, esse vírus, com tantas versões, com tantas situações, com tantas mutações, pode acontecer sim, da gente enxergar o perigo em tudo, a gente achar que por onde nós passarmos, a gente pode estar sendo acometido pelo vírus, e ficar com medo de tudo e não querer sair de casa. Próxima cartela, por favor, e não sair de casa. Aí, a gente fica com o apetite desregulado, com a alteração do sono, o sono é um alerta, eu acho que se não for o primeiro alerta que a gente tem no corpo, porque realmente a gente quando está com alguma preocupação, com alguma dificuldade, a gente tem insonha, a gente já acorda no meio da noite, tendo dificuldade para dormir, fica rolando, fica pensando, e não acha a solução para o nosso problema. Temos tensão muscular, medo de falar em público, a gente acha que não pode mais comentar, já não pode falar certas coisas para evitar situações de conflito, a gente vai se recolhendo, as preocupações vão tomando conta da gente sim, a gente não consegue frear, ficar próximo, sempre próximo de ter ataques de nervos, a gente fica uma pilha de nervos, e a gente vai absorvendo tudo isso, e às vezes a gente tem medo de coisas que às vezes não tem uma explicação, não tem nenhuma razão, a gente fica com uma inquietação constante, uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de realizar nossas atividades, é uma dor aqui, é uma dor de cabeça, é uma dor na coluna, é uma dor no estômago, os pensamentos eles vão ficando obsessivos, eu penso numa coisa e já desencadeio milhões de pensamentos que vão realmente, e acredito que possam acontecer, então a gente está deixando se levar pelos nossos sintomas emocionais, e vamos tomando aqueles paliativos, aqueles remédios que são bem paliativos, se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico, se eu estou com dor no estômago, eu tomo um antiácido, se eu estou me sentindo que acho que estou febril, eu vou tomando um antitérmico, e isso eu vou levando e não vou dando a verdadeira importância que o meu corpo está me dizendo, é hora de você se cuidar, é hora de você se organizar, dê uma parada, e aí o próximo por favor, e aí nós temos também os sintomas físicos, nós temos tremores, nós temos cansaço, nós temos sensação de falta de ar, o coração fica acelerado, que isso lembra muito e pode em muitas situações ser uma crise de ansiedade, tem o suor excessivo nas minhas mãos, mãos frias, suada, boca seca, tontura, náuseas, desconforto abdominal, ondas de calor, tem as vezes calafrio, vontade de ir ao banheiro frequentemente, dificuldade de engolir, ou as vezes quando estou comendo tão rápido me engasgo, então tenho uma vontade de fazer tudo certo, ser uma perfeccionista, mas aí as vezes eu não consigo e aquilo vai me consumindo, o perfeccionismo consume muitas pessoas, gasta muita energia desnecessária e muitas vezes o estômago, os problemas digestivos, eles realmente tomam conta do nosso corpo, e aí o que que nós vamos fazer? Próxima cartela, é hora de fazer o melhor que é possível pelo seu autocuidado, você precisa se cuidar, você sabe o que que realmente até onde você pode caminhar, então que sejam dias de cada vez, que seja devagar, mas que seja sempre no seu ritmo, principalmente quando falamos de trabalho remoto, é preciso estar atento para que o tempo de trabalho remoto não comprometa quase 100% do seu dia, e as vezes nós nos permitimos trabalhar tanto, ficar ali, não fazer essa adequação do tempo de trabalho que não nos damos nem a gentileza não nos fazemos a gentileza de tomar um copo com água para nos hidratar, e sabemos que a hidratação ela é importantíssima para o nosso corpo, então distribua o seu tempo para que todas as áreas da sua vida sejam contempladas, o trabalho, a hora da oração de rezar espiritualidade a hora do lazer as refeições a hora de estar com a família então tudo isso é muito importante e você começa fazendo esse planejamento da seguinte forma aí você faz uma pergunta para você onde eu estou? qual é o meu ponto de partida? onde eu quero chegar? por onde vai ser a minha trajetória a minha caminhada? por onde vai ser a minha rota? por onde eu quero passar? qual vai ser o meu percurso? então você vai saber onde você está onde de onde você vai partir qual o seu destino e onde você vai querer chegar e faça desse momento dessa sua estratégia desse seu planejamento uma caminhada leve e leve somente o que for necessário não leve coisas que vão pesar na sua caminhada carregue o que lhe pertence o que realmente for seu e o que for seu acolha abrace e resolva e pratique a auto gentileza lembrem lembrem sempre que somos seres humanos passíveis dos sentimentos que nos agradam e dos sentimentos que nos trazem desafeto faça um mimo para você escolha um dia da semana lhe dê um presente lhe dê um momento de descanso de relaxe de realmente de 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 lazer mesmo de descontração se permita se permita se cuidar olhe para você é muito necessário estarmos bem para poder trabalharmos bem momentos de descanso a gente sabe o quanto ele é necessário nossa ele é importantíssimo na nossa caminhada e sabemos também que devemos ter um descanso de pelo menos oito horas por dia isso a gente já sabe não é nenhuma novidade então é necessário unir forças sim faça sua rede de apoio busque ajuda sua rede de apoio for com o seu vizinho então veja qual é o vizinho que sempre pode ajudar você qual é o seu familiar que pode ajudar você estabeleça realmente uma rede de apoio a quem você possa recorrer no momento que você precisar participe de encontros de conversa de escuta ativa entre os professores mesmo professor acolhe professor gestor acolhe professor pedagogo acolhe professor professor acolhe gestor e está tudo bem ninguém é perfeito ninguém é um ser que não precisa de ninguém nós sempre vamos precisar de alguém sempre e estabeleça sua rede de apoio e se necessário se você não conseguir com tudo isso resolver a sua situação o seu mal estar busque ajuda com profissionais especializados se cuidem o emocional é muito importante o mental a saúde mental ela é essencial ela é primordial na nossa vida precisamos caminhar junto com ela e aí o Fernando Pessoa nos traz uma reflexão muito bacana muito legal ele diz assim é tempo é tempo de travessia esse aí é do Fernando Pessoa então ele diz é tempo de travessia há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre ao mesmo lugar porque a gente está fazendo desde o ano passado nós estamos no momento de travessia e como é que está a sua travessia você está deixando ela leve ou você está colocando nessa travessia tantas situações que está ficando pesada e dolorosa pense nisso é o tempo de travessia e se não ousarmos fazê-la teremos ficado para sempre a margem de nós mesmos ou seja com todas as nossas situações de fragilidade de frustração de tristeza e a gente não consegue caminhar a gente fica paralisado a gente não dá um passo à frente porque sempre estamos sendo paralisados pelo nosso emocional que nós não cuidamos nós não demos atenção e ele acabou dominando o nosso corpo mas nós precisamos acreditar nós precisamos ter esperança de dias melhores e com toda certeza eles virão basta que a gente dê o primeiro passo e eu também trouxe para a gente pensar um pouquinho por que será que o Titãs fez a letra dessa música enquanto houver sol enquanto houver sol o que a gente pode fazer quanto tem vida o que nós podemos fazer quando não houver saída quando não houver mais solução ainda de haver uma saída sempre a gente tem uma solução para todas as coisas da vida a única coisa que ainda não conseguimos ter é uma solução é ressuscitar as pessoas mas fora isso tudo nós conseguimos com muita dificuldade na maioria das vezes ou às vezes com muita leveza sair da nossa zona de conforto e encontrar uma solução né nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança quando não restar nem ilusão ainda há de haver esperança em cada um de nós algo de uma criança enquanto houver sol ainda haverá quando não houver caminho mesmo sem amor sem direção a sós ninguém está sozinho é caminhando que se faz o caminho quando não houver desejo quando não restar nem mesmo dor ainda há de haver desejo em cada um de nós aonde Deus colocou Deus sempre tem um propósito para a nossa vida e às vezes nós não queremos realmente parar pensar e ver qual é esse trajeto que ele está tentando nos mostrar então enquanto houver sol ainda haverá ainda haverá dias melhores com toda certeza e hoje não poderíamos deixar de trazer né essa celebração que hoje é o dia internacional da mulher hoje é um dia também importante né para as mulheres então eu quero dizer para você mulher onde você estiver que para você que não precisa de um dia para ser lembrada que vai à luta que brilha em dias escuros que desbrava mares do preconceito e que dá vida a novas vidas e que semeia o afeto por onde passa que cuida de longe ou de perto que sempre abre os braços e o coração para mais um que é uma fiel escudeira que é amiga para todas as horas e que tem várias faces em uma pessoa só e que é uma guerreira uma heroína pessoa de fibra e de luta né a você os meus sinceros e mais profundos parabéns que vocês realmente consigam ser realmente mulheres que não desistem e que seguem sempre numa direção com muito discernimento com muita sabedoria e com muita prosperidade até o nosso próximo encontro vocês ficam aqui na próxima tela o meu contato o e-mail é o psicosocial arroba seduc.net o nosso telefone é o 9279 7755 o meu muitíssimo obrigada por mais um momento para pararmos um pouco e refletirmos sobre o psicosocial sobre a saúde mental tão importante e tão fundamental em todo esse processo que nós já estamos desde o ano passado fazendo a nossa travessia nesse período de pandemia o meu abraço a todos vocês que seja um ano de 2021 de muita prosperidade para todos nós e vamos juntos formando a nossa rede de apoio até a próxima e um bom descanso tchau